Fala pessoal, ou seja, todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Tenham todos um ótimo dia, Deus abençoe você, sua vida e sua família. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, vamos aqui começar com essa bela oportunidade para você que está em busca de um veículo rodoviário ou você que somente gosta de ver diariamente nossas ofertas aqui no nosso canal. Então, vamos aqui conferir este que é um Puscar Panorâmico DD, veículo Ani Modelo 2008, veículo aí sob chassi Scania K420 de 420 cavalos o veículo aí realmente muito íntegro, muito bonito e de certa forma um veículo muito original ainda, né? veículo com rodas de alumínio na versão 8x2, bem calçado de pneu, carrão bem alinhado, parte lateral, parte dianteira também, sem qualquer dano ou avaria toda vidraçaria do veículo é vidros colados, possui porta independente para o motorista na parte dianteira, como vocês podem ver aí na foto carrão muito bonito de pintura, pintura bem bacana, né? Tipo um branco pérola, bem puxado para essa parte outra foto pegando a parte traseira, lateral do modelo também, carrão muito bem alinhado, parte traseira também muito original como vocês podem ver aí na foto, outra foto pegando de forma geral a parte traseira também carro sem nada para fazer, né? Parte, digamos assim, estrutural, veículo de chaparia, todo zero possui aquele vigia traseiro também na parte traseira, muito bacana, de certa forma um veículo show de bola agora na parte interna o conforto, né? Olha só o padrão de poltronas, né? Poltronas todas semi-leito no total o veículo possui 56 poltronas, todas com encosto de perna, na parte inferior são 12 poltronas como vocês podem ver aí com geladeira ali na parte inferior, mas só que bacana a parte de teto com aquelas luzinhas bem bacana mesmo, carrão muito bem alinhado, outra foto pegando a parte superior do modelo que no total aí, a parte de baixo com a de cima, como eu tinha falado, são 56 lugares bem alinhado mesmo, bem bacana, você pode ver o veículo com televisão a televisão já denuncia que é um veículo mais antigo, né? televisões de tubo, uma foto bem bacana para pegar de forma geral a parte de teto, porta-pacotes e outra foto aí, pegando de forma geral a parte do salão superior que também possui geladeira, ambos os pisos, veículo aí realmente muito novo, muito bem cuidado e agora vamos conferir aqui o preço, né? o mais importante aqui, a galera sempre pede, então vamos conferir o preço dele o preço deste Buscar Panorâmico DD é de 420 mil reais o veículo está lá em Patos de Minas, Minas Gerais quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo agora, comente aqui abaixo o que você achou deste DDzão, né? é um Buscar muito bonito, o Panorâmico DD é um veículo aí que fez bastante sucesso na época do seu lançamento esse aqui é ano 2008, né? relativamente um veículo ainda que tem ainda, consegue trabalhar com certeza no turismo, né? o preço ficou um pouco puxado, mas quem sabe aí na conversa não consiga baixar de alguma forma, né? um veículo muito íntegro, com banheiro, ar-condicionado, janelas coladas na versão 8x2, 420 cavalos um veículo aí que tem muita potência, realmente muito conforto também quem conhece sabe, esses DDz da Buscar aí, antigo, né? o carrão aí tem um conforto diferenciado então, é isso, comente aqui abaixo, deixe aquele joinha se você curtiu este nosso vídeo um forte abraço, compartilhe o nosso conteúdo se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir um forte abraço, pessoal!